O rapaz da tal briga de ontem morreu, assassinado nesta madrugada. Esfriar, que esquentar não adianta nada. A verdade é que ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira, não é verdade, companheiro? Mais um grande sucesso chega ao Viva. Selva de Pedra. Estreia dia 22 de agosto, duas e meia da tarde, no Viva.